Fala pessoal, sigo aqui trazendo hoje pra vocês um vídeo falando um pouco sobre o Acanthor. Mas antes de começar, eu queria dar um recado rápido aqui pra vocês. Eu vejo que o pessoal está gostando bastante dessa série que eu estou fazendo aqui no canal e alguns comentários sempre pedem pra eu falar sobre o Monstro X ou no próximo vídeo focar no Monstro Y. E eu queria dizer pra vocês que a escolha dos monstros para esse quadro do canal está sendo feita no meu canal de lives. Lá pelo menos uma vez por semana eu faço uma enquete para o pessoal do chat. E nessa votação vocês decidem qual que é o monstro que vai para o próximo vídeo de ecologia. Então se você quiser que o seu monstro favorito apareça nesse quadro, basta acompanhar as lives do canal e quando tiver a votação você terá sua chance de contribuir pra que ele apareça aqui nesse quadro de ecologias, tá? As lives estão acontecendo de segunda a sábado das 3 da tarde até as 9 da noite. E o link pro meu canal de lives está sempre na descrição dos vídeos, inclusive deste aqui. Então recado dado, vamos ao vídeo. O Wakanthor, ele é uma serp voadora, que ao longo dos anos foi perdendo a capacidade de voar devido a evolução natural de sua espécie. Ele é a maior serp voadora já catalogada pela guilda e a sua força é proporcional ao seu tamanho, sendo também uma das duas serpes mais poderosas existentes no mundo. Seu corpo é uma armadura virtualmente indestrutível. Este titã tem uma camada de escamas tão duras quanto metal que cobre seu corpo todo. E essas escamas fazem com que esse monstro consiga literalmente mergulhar em lava e não ser afetado por ela. Além de ter garras tão poderosas que podem cortar o metal mais denso com facilidade. Como perdeu a capacidade de voar, essa serp evoluiu de uma forma a se proteger naturalmente de ameaças voadoras. Com espinhos afiados em suas costas, dificilmente algum predador conseguiria fazer uma investida neste titã de cima para baixo. O seu habitat são geralmente em vulcões e ele é capaz de absorver bioenergia do magma e transformar em energia para seu corpo, fazendo com que mesmo com um tamanho colossal ele consiga se mover com rapidez tanto em terra quanto em lava. O Akantor não possui capacidade elemental em seu organismo, porém ele possui um órgão em sua garganta capaz de produzir rugidos extremamente poderosos e transformar esse rugido em rajadas sônicas, que misturadas com a bioenergia de magma que está em seu corpo formam uma rajada de ar quente, podem literalmente ferver e destruir tanto a audição como a visão de qualquer criatura que esteja em seu alcance, além é claro de queimaduras de grau elevado, e caso seja atingido em cheio por essa rajada sônica, a morte é certa. Na Academia Sirperiana, até hoje é estudado a relação entre o Akantor e o Tigrex, pois eles aparentemente descendem do mesmo monstro e compartilham muitas semelhanças biológicas em seu organismo, e ainda não se sabe em que ramo da árvore genealógica desses monstros eles se separaram. O Akantor é uma serpe territorialista, porém não é um predador, sua dieta é basicamente de minerais e rochas, mas isso não significa que ele não irá atacar quem entra em seu território. Não há registros de nada que viva perto do território do Akantor, esse terreno é literalmente um local de fogo e lava onde somente esse titã habita. Ele não possui nenhum predador registrado pela guilda, nem dragões anciões como Teóstro e Lunastra são capazes de tirar esse titã de seu território. A guilda liga o nome de Akantor a desastre, e pedidos de caça a essa serpe são sempre serviços urgentes de nível de ameaça mais elevado. O motivo principal da caça a esse monstro é seu poder destrutivo imenso, similar aos dragões. Um Akantor em migração é uma catástrofe quase imparável, e somente caçadores do mais alto nível são recrutados para essas caçadas. Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram em poder deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! Tchau! 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 Tchau!